Bom, a economia catarinense ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ela foi se confirmando como uma economia sempre atualizada, sempre moderna, sempre desafiadora. A gente agregou tecnologia, nós temos uma capacidade de relacionamento internacional muito forte, nossas exportações são significativas e isso faz com que a gente tenha competitividade. O que nós precisamos fazer é continuar com essa mesma visão que nós herdamos de imigrantes que vieram para cá fazer a força desse estado, somando com os que já estavam aqui. Eu não tenho dúvidas, a economia catarinense é competitiva, tem grandes desafios, nós precisamos atuar e trabalharmos juntos para continuar gerando essa riqueza que ela gera, essa importância que ela tem. Eu acredito muito que Santa Catarina vai continuar se desenvolvendo aceleradamente, até porque vieram para cá novas empresas com tecnologia que são referência no mundo e que nos ajudam a desenvolver ainda mais. nós vivemos um bom momento em que pese todo esse momento de desafio da economia nacional e internacional e tenho certeza que 2015, 2016 serão anos de grandes conquistas para nós catarinenses.